Massa de Kirsch Prepare a massa misturando a farinha e o sal Incorporando a manteiga gelada, mais a gema, com a ponta dos dedos até parecer uma farofa Trabalhe a massa até ficar homogênea Acrescente a água e misture para formar uma bola Não trabalhar demais para não endurecer Cubra com filme plástico e descanse a massa na geladeira por 30 minutos Reserve a clara Na hora de montar o kirsch, polvilhar com farinha bancada para evitar que a massa grude Abrir a massa e deixá-la repousar por alguns minutos antes de cortá-la no tamanho e formato desejados Pincelar Com a massa já pré-cozida, a clara reservada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto